Minha gente, olha só, o governo do estado sancionou o projeto de lei que institui o Bolsa Presença, o programa voltado para famílias com filhos matriculados na rede estadual de ensino em condição de vulnerabilidade socioeconômica. E olha, a gente vai conversar agora com o secretário estadual de educação, Jerônimo Rodrigues, sobre esse programa. Boa tarde, secretário, seja bem-vindo ao TVR Revista. Olá, Raoni, muito obrigado pela acolhida de sempre, parabenizar aí a nossa equipe e desejar a todos aí uma boa sexta-feira, que é sempre zeloso a gente pedir para que continue usando máscaras, continuemos evitando aglomeração para a gente poder superar essa pandemia. Secretário, eu acho importante a gente falar sobre esse programa, afinal, R$ 150 faz uma diferença enorme no orçamento de muita gente, não é isso? Olha, Raoni, eu quero primeiro agradecer também à Assembleia Legislativa, que foi um projeto de lei, a Assembleia discutiu, debateu, fez os ajustes necessários, aprovou, e agora nós estamos aqui fechando na secretaria, fechando as tratativas para poder fazer o pagamento. O governador determinou o que quer pagar agora em abril, nós estamos cuidando com a operadora do cartão. Imagine, nós temos 800 mil estudantes matriculados na rede, fizemos um cruzamento com o programa do governo federal, que tem um cadastro, chamado Cadastro Único, nós pegamos todos os CPFs dos estudantes ou seus responsáveis e cruzamos com a listagem das pessoas e famílias que estão hoje cadastradas no Cad Único. E dali, Raoni, nós chegamos a quase 300 mil estudantes que são de famílias que estão ou na pobreza ou pobreza extrema. Quando a gente faz o cruzamento, ainda existe uma quantidade de famílias que têm dois, três estudantes. E, nesse caso, nós chegamos aí a ter aproximadamente, estou arredondando os números, 250 mil famílias que não recebeu R$ 150,00 agora em abril. É realmente uma iniciativa do governador Rui Costa, mesmo em época de crise econômica, ajuda a gente, Raoni, primeiro a fazer um Estado Solidário, que é o nome do programa do governador do Estado da Bahia lançado recentemente. O outro é a gente poder, através desse programa, atrair, buscar, fazer uma busca ativa aos estudantes da rede que estão nessa condição. É, na verdade, condicionante para que o estudante ou a família receba os R$ 150,00, que ele esteja matriculado na rede estadual e esteja frequentando as atividades, mesmo que remotas. Secretário, imagino que, nesse momento, várias famílias já estão nessa ansiedade, estão na expectativa de receber esse benefício. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais para a gente, né, como saber se está apto a receber o benefício, essas pessoas precisam fazer algum outro tipo de cadastro, o Estado vai entrar em contato, como é que isso vai funcionar? Olha, o cruzamento que nossa equipe fez para enviar os CPFs para o Alelo, essa lista nós estamos, porque normalmente, Raoni, o cadastro único tem um delay, tem uma diferençazinha, entre quando a pessoa se cadastra e o governo federal analisa a condição, se realmente ela é daquelas condições de renda, e dentro de um mês, um mês e pouco, é disponibilizado. Então, tem um delay. Nós estamos trabalhando com o cadastro único referente ao mês de dezembro, dezembro-janeiro. Então, quem até ali atualizou ou está cadastrado, nós já temos aí o batimento com a matrícula dos estudantes, seus responsáveis, nós já temos. Agora, é fundamental que a família... Bom, nós vamos disponibilizar essa lista para que as escolas possam ligar para os estudantes ou seus familiares. A gente não pode abrir, Raoni, essa lista por conta do sigilo, para não expor as famílias, mas a família pode ou ligar para a escola para conferir se o nome dela está lá. Nós vamos disponibilizar através da nossa rede social para que a família possa entrar com o seu CPF e ver se seu nome está lá. E se tiver, está garantido. O cartão vai chegar até a escola e ele vai buscar na escola, ela ou ele, para poder fazer suas compras, R$ 150. A outra é a escola também localizar os familiares, como fizemos com o cartão do Vale de Alimentação Estudantil, nós vamos atrás dessas famílias. Agora, esse cadastro é feito com a Secretaria Municipal dos municípios, de todos os municípios da Bahia. É fundamental aí que a família também possa, se for o caso, adiantar, porque não é automático. Se essa família tiver o perfil de pobreza ou extrema pobreza, tem que fazer o cadastro. Esse cadastro vai para a Prefeitura para poder fazer a análise, vai à Brasília e volta para que a gente possa contabilizar com essa família do Cade Único que a gente puder enviar para a operadora e assim a operadora confeccionar o cartão, mandar para a gente e a gente entregar a família para que possa acessar os R$ 150. A gente vem falando, né, secretário, sobre os benefícios que o Estado vem tentando garantir por direito, as pessoas que precisam, né? A gente acabou de falar sobre o Faz Atleta, sobre o Faz Cultura, a gente vem falando aqui todo mês em relação ao Vale Alimentação Estudantil. Eu quero saber o seguinte, em relação ao Bolsa Presença, esse investimento é do próprio Estado e, se sim, quanto vai ser investido no total final desse programa? O Unióli é recursos próprios, sim, do Estado, é do Fundo de Combate à Pobreza e eu quero alertar que não é só esse. Você mesmo já anunciou aí, nós temos três programas, o Vale Alimentação Estudantil, que é para todos os estudantes, nós já pagamos, estão pagando ainda, você está vendo aí que está tendo uma certa tranquilidade porque essa já é a quinta parcela, então, nós já pegamos o know-how, a família também, então, nós já estamos pagando, já pagamos os R$ 55,00 do Vale Alimentação Estudantil, nós estamos trabalhando para poder pagar em abril ou, no máximo, em maio, o nosso programa Mais Estudo, que é aquele programa de reforço, o Mais Estudo, os estudantes que têm uma nota ali acima de oito, eles participam do programa de monitoria e esse, estou dizendo isso porque, Raoni, o estudante que participa desse programa agora do Bolsa Presença, se ele vai receber o Bolsa Família, ele vai também receber os R$ 55,00 do Vale Alimentação Estudantil e se ele tiver uma performance de avaliação em matemática e língua portuguesa adequada, acima dos oito, ele vai receber os três programas, portanto, essa família vai receber R$ 305,00, o Vale Alimentação Estudantil são mais três parcelas, o Mais Estudo, dez parcelas e o Bolsa Presença já está garantido seis parcelas. Se, de acordo com a situação de arrecadação, for boa e o governador, nós entendemos que a gente pode ainda garantir, é possível que se renova, mas, por enquanto, são seis parcelas, portanto, nós estamos falando de quase meio bilhão de reais, esse é o valor, meio bilhão de reais, dá R$ 485 milhões, quase meio bi, que é juntando aí o Bolsa Presença, que é esse de R$ 150,00, o Vale Alimentação Estudantil e o Mais Estudo. E, secretário, pouco mais de dez dias, né, desde o início das aulas, a gente falou aqui no nosso TVR Vista, a aula inaugural para a rede pública de ensino, eu quero saber o seguinte, como é que tem sido a resposta dos estudantes, também dos professores, a esse modelo de aulas online e também como a TV Educa Bahia tem contribuído nesse processo? Olha, embora seja uma metodologia difícil, não é fácil, porque nós, professores, coordenação pedagógica, estudantes, ninguém estava pronto para isso, para começar um ano remoto, então é difícil, sim. Hoje, inclusive, Raoni, nós teremos agora à tarde uma live para tirar dúvidas, para tirar dúvidas dos professores, porque são muitas dúvidas, dúvidas de tecnologia, dúvida da matrícula, dúvida do sistema, como é que dá uma aula, como é que avalia, então hoje nós teremos às 14 horas uma live para tirarmos as dúvidas de professores, de estudantes, de pais, de mães, a live aí aberta, para que você possa participar e tirar suas dúvidas. Agora, está sendo muito gratificante, Raoni, ver os nossos estudantes já votando, nós fazemos um balanço aí, que cerca de 60 a quase 70% dos estudantes já votaram. Então, nós temos uma grande missão de fazer uma busca ativa para que esses outros também, é claro, 15 dias ainda, para alguns é curto prazo, estão buscando, as escolas estão fazendo isso, e está sendo um sucesso a nossa TV, a nossa TV Educa Bahia, está sendo, nós ainda estamos criando uma metodologia, uma ferramenta de saber como é, quantos estão acompanhando, quantos estão assistindo, como é que eles estão achando da programação, como nós temos aí 15 dias, vai fazer segunda-feira agora de aula, mas nós teremos, começando aí com o IRDEB, para ver como é que a gente vai fazer, para poder acompanhar e assim aperfeiçoar, melhorar a programação, que está muito boa, eu mesmo tenho assistido, eu estou concorrendo aí, eu estou sempre na dúvida, viu, Raoni, se eu estou com a TVS, se eu estou com o canal, tem que comprar duas televisões, ficar ligado em você, ver os jogos do Campeonato Baiano, ver a programação cultural, que é muito bacana, mas o olho, é claro, eu tenho que ter a obrigação, porque eu dou pergunta aí, como é que está a TV, eu tenho que estar ciente, até para conversar com os meus colegas, professores, o assunto, o assunto é Educa Bahia. Boa, pelo menos meio-dia, coloca aqui no TV Revista, depois você volta para lá, assiste um pouquinho do Campeonato Baiano, volta para lá também um pouquinho. Você está fazendo a concorrência, não faz? Olha, deixa eu aproveitar aqui, inclusive tem muitos estudantes perguntando como acessa, é o seguinte, você que já assiste o TV Revista, já acompanha a programação da TV, por exemplo, no canal 10.1, como estudante aqui de Salvador, é só subir o canal, pronto, 10.1 vai para o 10.2, se na sua região é 9.1, enfim, a depender do canal, é só subir, só mais um pouquinho. Ah, Raoni, mas não está aparecendo, faz como, atualiza a sintonia fina, atualiza os canais digitais, certo, da sua televisão, que aparece tranquilamente para você. E, secretário, só para a gente encerrar, a Secretaria de Educação, juntamente com a CESAB, iniciaram hoje um curso virtual para a promoção da saúde, junto à comunidade escolar, não é isso? Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que vai funcionar esse curso. Olha, Raoni, nós não vamos abrir mão dessa presença da rede estadual, do governo do Estado, para cuidar de vidas. Então, esse cuidado, mas não começou presencial, mas os estudantes, alguns que não têm internet, têm que ir na escola, de hora programada, buscar material, ou o pai, ou a mãe, aí ali tem, às vezes, um professor, o diretor da escola, então, e nós estamos também fazendo essa capacitação, em parceria com a CESAB, que é um órgão estratégico, nesse momento de pandemia, é quem nos orienta, quem nos decide sobre os cuidados, essa capacitação está sendo bastante ampla, para que a gente possa ter o cuidado e o zelo, nesse momento de pandemia, a pandemia não acabou, estamos em um pico de altos casos, então, nós temos que continuar fazendo essas atividades, com professores, com diretor de escola, com estudantes, para que realmente a gente possa ter, e não é só com a rede estadual, com a rede municipal também, tendo esse cuidado, Raoni, para que o zelo com a saúde seja muito importante. Só uma última vez, Raoni, alguém estava perguntando aqui, chegou aqui um bilhetinho dizendo, o que é que esse cartão dos R$ 150,00 a família pode comprar? Olha, é um cartão tipo o social do governo federal, pode comprar alimentos, pode ser produto de farmácia, pode ser produto de limpeza, mas não pode, digamos assim, extrapolar muito, é sempre o mesmo padrão que o governo federal paga para o CAD único, mas é um cartão que chega em boa hora, mas R$ 150,00 para a gente garantir essa acolhida, para que o estudante possa ter condições melhores de alimentação em casa. E, Mário, as informações, vocês podem acessar o site aí, coloca de novo, gente, educação.educabaia.ba.gov.br, aparecendo aí na sua telinha, como eu falo sempre, tira a foto aí para garantir, às vezes a gente fala muito rápido, aparece, tira a foto aí, garante logo esse print, certo? Para você entrar em contato. Secretário, muito obrigado, até a próxima, manda um cheiro aí para todo mundo da Secretaria Estadual de Educação, e mais uma vez, até a próxima com mais informações. Tchau, tchau. Isso aí, Raoni, eu quero que a gente possa continuar utilizando essa comunicação de vocês, para que nenhum estudante fique de fora desse programa, nenhum. Todos possam ter acesso a esse programa, é um programa feito para você, que precisa dessa ajuda, desse apoio. Forte abraço e até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau.